O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. E isso tá permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola, é saber o que fazer com ela. Tão jogando um futebol ofensivo e eficiente. Mbappé. Koundé tenta roubar a bola no ataque. NDD, eles recuperam na... De falta, que cobrança! Não perca a conta. 3x2 no placar. Eles tão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa! Sem pressa!